Essa foi a coisa mais legal que eu fiz porque não tinha uma bula, não tinha receita para isso. E isso veio, na verdade, de uma ideia que não foi concebida originalmente para ter acontecido. Ela foi em decorrência da falha de outra pauta que não aconteceu, que era se parece uma onça pintada, que me juraram que em uma determinada fazenda estava atacando o gado e eu fiquei 30 dias na fazenda e a onça tomou licença remunerada e foi embora nesses 30 dias porque não pegou um gaote sequer. Nesta fazenda do Mato Grosso, do norte de Mato Grosso. E aí, olhando para o teto, vendo os morcegos hematófagos, me surgiu uma ideia, porque eu tinha que trazer algo bombástico, porque eu tinha prometido que ia trazer um negócio legal. na época da Record. Morcegos hematófagos. As imagens absolutamente incríveis, incríveis. E o que tem legal do morcego hematófago? Ele atacando o gado, o porco, a galinha, a gente tinha tudo. Acabou de anoitecer, nós estamos em noite de lua cheia. Só que nós estamos no final da semana de lua cheia. Então ela está amanhecendo, ela não amanheceu ainda. Quer dizer, ela não saiu ainda. A lua cheia ainda não nasceu. Já começou, o morcego já começou a fazer as suas vítimas aqui. Está vendo aquele porquinho malhado? Repara aqui na base do pescoço. Essa porcahada dorme cedo, agora deve ser umas sete, meia, oito horas da noite. Todos os animais dessa granja foram atacados por morcegos hematófagos. Tinha um porco. Continuando a andar. Olha só. Nossa, está zoado. Nossa, foi um cara feio aqui, velho. A gente conseguiu flagrar o momento em que um morcego estava atacando um boi. Ele mordeu no pescoço. Está vendo que está sangrando? Olha lá o pezeiro. O mais legal era terminar onde ele, que não é mais legal, é um problema de saúde pública, mas o mais legal em termos de ação era fazer com que um morcego hematófago descesse até a nossa cama, fosse até o Richard e se alimentasse do Richard. Desculpa. Desculpa. Foi legal para cacete, cara. Poder repartir meu sangue conscientemente com um cara desse, voluntariamente e naturalmente. Isso foi de a inventa. Bom, a história começou. E como que você faz isso? nós ficamos dentro de uma casa que tinham seis morcegos hematóficos seis morcegos hematóficos que saem à noite para se alimentar, então o que a gente tinha que fazer durante o dia quando eles estão dormindo dentro da casa fechar a casa completamente, isolar o quarto no que eles estavam dormindo na primeira noite que a gente entra no quarto e que estavam esses morcegos hematóficos eles não ligaram para a gente não queriam saber na segunda noite, por quê? porque talvez, quer dizer eles ainda estavam com 24 horas de alimentação o metabolismo desses caras é muito, muito acelerado então, tanto é que na colônia quando algum não consegue se alimentar um alimenta o outro na colônia passou a primeira noite na segunda eles estavam com um comportamento completamente diferente e foi nessa noite que a coisa aconteceu e aí Música Sabe por que ele estava vendo aqui antes de morder? Porque eu tinha feito um pequeno cortezinho no calcanhar, só para deixar o cheiro estimulante. Ele começa lambendo, esse foi o bisu, começa lambendo, vê que é uma área irrigada e dá uma mordidinha e se afasta, porque tem uma reação. Cai a primeira gota, ele volta, começa a lamber e na sua saliva ele tem um anticoagulante e aí o sangue começa simplesmente a escorrer. Então eu acho isso, claro que a matéria teve o intuito de mostrar todos os cuidados que tem que ter, porque se você contrai o vírus da raiva, que pode, não é obrigatório, estar presente em um determinado animal, você é mordido por ele e você vai contrair a raiva e se você não se cuidar você morre. Próximo passo nosso é tomar a vacina antirrábica, que é a vacina para prevenir a raiva. A gente acendeu a luz finalmente, porque esses caras já não se incomodam mais, ele está tão cheio de se alimentar, olha como ficou uma bolinha, toda essa bolinha. Esse cara era magrinho como o outro, que está me sangrando ali, olha como ele ficou redondo, olha, olha, olha a bolota que ele é, olha só, é o meu sangue, meu sangue, eu devo ter perdido ali um meio litro de sangue, cara. Não, ali fora, ali fora, que depois vazou, até estancar. Mas foi uma experiência incrível, porque eu enxergo esses caras que é o seguinte, os morcegos hematófagos, eles são sujeitos que vão em néctar. Esse cara veio voando próximo à minha perna, porque ele sabia que na minha perna, através de sensores que ele tem, essa perna, nesse exato local onde ele mordeu, é extremamente irrigado de sangue. Com uma única mordida, com seus caninos extremamente pontiagudos e rasgantes, ele abriu uma pequena ferida na minha pele, ele não está chupando sangue, ele está lambendo a ferida. Na verdade, é uma ferida muito pequena, a mordida até que é, é como se fosse uma agulhada bastante dolorosa, considerando o fato, claro, que é uma mordida. E aí ele vai lambendo e o sangue, ele não coagula, por quê? Esse sujeito, ele possui uma enzima na sua saliva que é anticoagulante. Não, olha o estado, olha a hemorragia aqui. Por isso que tem alguns bichos, como galinha, que morrem, cara. Olha a quantidade de sangue que eu estou perdendo. Olha a quantidade de sangue. Não para, não para de perder sangue. Não para de sangrar. E olha, um buraquinho redondinho, olha só, quanto sangue sangue. Eu lembro disso, mamãe. É bom rever essas coisas. Lavar a ferida com água e sabão. Até para que essa ação dessa enzima, ela possa ter o fim, o término da ação da enzima. Possa se dar o fim desse sangramento, desse hemorragia. Lavou. Se for mordido por um animal, tem que ir até o hospital para tomar a vacina de raiva. Olha, não para de sangrar. Quando a gente se vê amanhã de manhã, vou tentar dormir depois dessa experiência. A gente se vê amanhã de manhã no hospital. Vamos entender bem como termina essa história. Só me diz uma coisa, eu tomou soro antes, ou não? Soro não, não. A gente vai fazer a preparação primeiro do soro, que tem que ser feita antes, para não rejeitar. E depois a administração do soro, dá um mal. Ah, faz um teste antes. Não, tem que fazer uma preparação antes, com medicamento que evita que você tenha reação alérgica. Perfeito. Aí depois a gente faz a medicação do soro mesmo em si. Perfeito. Aí a gente vai fazer a testinha do hospital, tem que procurar um pacifício, senão não tem nenhum dever. Claro, natural. Aí tem que fazer a notificação, a gente vai fazer a notificação sua da... 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 da ocorrência, tem que fazer a notificação quando tiver saúde. Tá. Aí faz o perfil, vamos? Você vai dar mais morcego agora. É... Negão, qual é o final? O final é que a gente precisa se inscrever, ver todos os nossos vídeos, inscreva-se. O que é Negão para o pessoal? Corre Negão, corre. Corre Negão é o clássico. Qual que é a história? A história é que vocês precisam se inscrever para a gente colocar mais vídeos bacanésimos no YouTube. E por quê? Porque... Tem muita história. Você não precisa fazer o seu emprego? Na verdade, o emprego está garantido vitalício, cara. Aqui é vitalício, mas tem muita história. Até mesmo que tem muita história para contar ainda. Inscreva-se, hein? Tchau, gente. Beijo legal.